Passou pelo Wagner, o Wagner não conseguiu chegar na bola, 19 minutos. Quando o Rildo entra em campo, todo mundo diz assim, ó, agora vai usar, olha que jogada, hein, do Renato em cima do Bruno Silva. Todo mundo diz agora, o Corinthians vai jogar no contra-ataque, vai usar bem o contra-ataque. Obrigatoriamente é isso, cara? Não, é colocar velocidade pelos lados do campo, é de repente segurar um dos laterais da equipe adversária que tá descendo muito, porque ele tem uma preocupação.